Eu no Banco Inter só vi um caso, um caso de um membro que teve o limite aprovado em 40 mil reais sem garantia, sem garantia. Já no C6 Bank eu não sei falar para vocês a quantidade, porque eu não fiz tabulação, todos que me mandam eu faço tabulação, mas eu não tabulei a quantidade de clientes que foram aprovados no C6 Bank com 150 mil reais. Foi tanta gente aprovada que realmente ele perde a curva da quantidade de pessoas que foram aprovadas no C6 Bank. Tudo isso para se gladiar entre eles. Nubank, Banco Inter e C6 Bank foram os três pioneiros nessa transformação de limites de crédito. Então dito isso, vamos lá então referente ao C6 Bank. Bem gente, como vocês sabem, o C6 Bank ele vem praticamente todos os meses criando alguma ferramenta de inovação junto à sua conta digital ou carteira digital do C6 Bank. O C6 Bank, como vocês viram, foi um banco que teve muita aposta de nós, que queríamos que esse banco fosse um banco realmente com uma grande evolução e que ele trouxesse para nós produtos e portfólios diferentes do que o mercado tem hoje. E nós acreditamos que o C6 Bank realmente ele vem fazendo um trabalho que outros bancos deixam a desejar. Quando a gente olha o modelo de investimentos do C6 Bank, ele evoluiu demais da conta. Para mim, Leandro, eu vejo o C6 Bank hoje uma ferramenta muito fácil e rápido para investir na B3, para investir em previdência, em renda variável, em tesouro, entre outros mais, junto ao C6 Bank. A gente observa que o C6 Bank, ele mudou muito a sua plataforma de investimentos. Quando a gente fala de cartões de crédito, um banco que conseguiu lançar aí produtos diferenciados do cartão de crédito, lançou já de cara seis cartões coloridos que você pode escolher e depois você observa que eles mudaram mais quatro ou cinco cores de cartões de crédito. O C6 Bank, ele evolui a cada dia junto aos produtos financeiros. E eu falei para vocês que o C6 Bank, em breve, não vai ficar com esse cartão internacional deles, Standard, Mastercard, e o cartão Black deles, que já, teoricamente, o cartão, eles já estão ultrapassados. Porque de quando o C6 Bank lançou os produtos, cartão Mastercard Standard, cartão Mastercard Black? Hoje, pelo que tem no mercado hoje, você observa a quantidade de cartões diferenciados que o mercado lançou e o C6 Bank continuou sendo Standard ou Black. Em nenhum momento você observa que o C6 Bank evoluiu para o Gold ou para o Platinum, e tampouco para um cartão de metal. Então, a gente observa que sim, que o C6 Bank, com essa evolução e com essa rodada de investimentos que eles tiveram, a próxima fase do C6 Bank é mexer com os produtos onde o brasileiro mais gosta, que é a parte de crédito. Dito isso, vocês viram o que o C6 Bank vem fazendo desde o começo do ano. Vocês podem pegar aí o que o C6 Bank fez durante esse período, que foi atacar em massa a quantidade de clientes satisfeitos com limites altos. E não é eu que estou falando, são vocês que viram, durante todo esse percurso, o que o C6 Bank fez com a galera, aumentando e evoluindo os limites da galera. Eu sou uma prova viva, que o meu limites era R$ 1.900, foi para R$ 62.000. Outros do canal aí que vocês viram, R$ 150.000, R$ 90.000, R$ 120.000, R$ 50.000, R$ 32.000, de R$ 5.000 para R$ 15.000, para R$ 20.000 e por aí vai. Só que o C6 Bank, ele deu uma brecada. Ele fez tudo isso para o cartão Standard, fez isso no cartão Black e deu uma congelada. Logo depois, o C6 Bank teve uma outra rodada de investimentos e, pá, explodiu novamente a quantidade de crédito liberado para a galera. Empréstimo pessoal, cheque especial, cartões de crédito com limite altíssimos e pessoas que não têm renda comprovada para ter um limite como esse. Mas o C6 Bank acreditou nessas pessoas baseado ao seu modelo estatístico de crédito. Pois bem, o C6 Bank deu uma esfriada novamente. E pela terceira vez, ele volta com tudo desde quinta-feira passada. Só que teve um problema nesse momento. O Banco Inter anunciou a liberação de crédito de R$ 3 bilhões. R$ 3 bilhões de limites para os seus clientes. O que aconteceu? Durante uma semana inteira, o Banco Inter começou a liberar clientes. 100 mil clientes da base receberam limites estrondosos do Banco Inter. Clientes que nunca imaginavam receber R$ 20 mil, R$ 40 mil de limite do Banco Inter para o cartão Gold que não tenha nem idade. Outros receberam limites de R$ 10 mil, R$ 5 mil, R$ 1 mil, R$ 500 da plataforma do Banco Inter. Sendo que o limite mínimo R$ 300. Desculpa, limite mínimo R$ 500. R$ 300 foi o PagBank. E aí você viu que o Banco Inter fez essa mexida violenta durante uma semana? O C6 Bank contra-atacou na mesma semana que o Banco Inter divulgou R$ 3 bilhões de novos limites para a galera e começou com os clientes que nunca tiveram crédito. Agora é a vez que o Banco C6 Bank contra-atacou o Banco Inter informando que também liberaria limite para a galera. E o que aconteceu foi essa explosão que vocês viram aí de limite durante a quinta-feira para cá, essa quantidade de pessoas sendo aprovada no C6 Bank com limites estrondosos, superior ao que o Banco Inter fez. Eu no Banco Inter só vi um caso, um caso de um membro que teve o limite aprovado em R$ 40 mil sem garantia. Sem garantia. Já no C6 Bank, eu não sei falar para vocês a quantidade, porque eu não fiz tabulação. Todos que me mandam eu faço tabulação. Mas eu não tabulei a quantidade de clientes que foram aprovados no C6 Bank com R$ 150 mil. Foi tanta gente aprovada, podemos dizer assim, centenas de milhares de pessoas aprovadas no C6 Bank com esse limite que realmente ele perde a curva da quantidade de pessoas que foram aprovadas no C6 Bank. Tudo isso para se gladiar entre eles. Nubank, Banco Inter e C6 Bank foram os três pioneiros nessa transformação de limites de crédito. Porque os clientes dos três bancos, Nubank, Banco Inter e C6 Bank, são em massa o pedido para essas instituições. O Nubank com mais de R$ 40 milhões de clientes, com certeza R$ 35 milhões apertou o Nubank. O Banco Inter com mais de R$ 13 milhões, com certeza os R$ 13 milhões apertou o Banco Inter. E o C6 Bank com mais de R$ 14 milhões, com certeza o C6 Bank estava com R$ 10 milhões, chegando aí, desculpa, R$ 12 milhões. Com certeza eles também apertaram o C6 Bank. Só que o C6 Bank, quando a gente observa essa plataforma da forma que eles fizeram, a gente tem uma certa noção desses clientes do Banco C6 Bank, que a maioria deles que tiveram o aumento de limite, você observa que eles tinham ou um parcial ou total relacionamento com o C6 Bank. E eu fiz um vídeo, falei na live para vocês, que é muito fácil e notório a forma que o C6 Bank vem alterando o limite. Se você falar com os atendentes do C6 Bank, eles vão falar para vocês praticamente o que eu vou falar que agora é para vocês, que é vocês fazerem o arroz com feijão. Fazer o arroz com feijão é você ter o quê? Pelo menos uma movimentação legal com o banco. E não é forjar uma movimentação, não é isso, tá? Não é forjar a movimentação, é você trabalhar a movimentação, tá? É você trabalhar essa movimentação. E trabalhar a movimentação não é você criar uma falsa movimentação, porque os bancos sabem disso. Muitos de vocês, às vezes, eles perguntam para mim, Leandro, eu faço isso, tal, 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 e não tenho limite no banco C6 Bank. Mas a forma que você vem fazendo está errada. Não é assim. O banco, ele sabe muito bem pela área de sistema de banco hoje, que eles são interligados, ele sabe que você durante janeiro, fevereiro, março e abril, você não movimentava nenhum real com o banco. Como que pode, de abril para cá, você movimentar 100 mil reais por mês? E aí você se pergunta, nossa, eu movimento 50 mil por mês e não me dão nada. E não vão te dar mesmo. Porque o banco, ele sabe muito bem que essa movimentação sua, ela veio de uma outra origem e não é natural. Quando você faz o trabalho naturalmente, o banco sabe. Não é normal que uma pessoa faça PIX todos os dias na conta, que faça transferência todos os dias, a não ser que você for uma pessoa que for um empresário. Porque uma pessoa insã, pessoa física, que recebe salário mensal, como que ele pode ter outras fontes diariamente se não tem um outro trabalho? Então, começa a se desconfiar da sua conta. Então, o legal é o quê? Que você faça o trabalho naturalmente. E eu vou explicar para vocês da forma que eu fiz. Simplesmente, eu fiz alguns pagamentos que foram do cartão de crédito do C6 Bank que eu tinha e cadastrei o C6 Bank Team Black no débito automático do C6 Bank. Cadastrei o cartão, cadastrei o Team Black. Dois débito automático, que debitavam no dia exatamente com o saldo na conta do C6 Bank. A outra forma que eu fiz foi pegar os cartões Standard, que eu tinha seis adicionais, cancelei depois os seis adicionais do C6 Bank e contratei o Black do C6 Bank. Contratando o Black do C6 Bank, eu contratei novos seis cartões adicionais. Chegando aos seis cartões adicionais, eu desbloqueei os cartões adicionais e continuei usando a conta no cartão de crédito, pagando em débito automático e usando o cartão Team, no caso a conta da Team Black, e debitando em débito automático. Fiz um investimento pequenininho, que eu fiz um vídeo para vocês verem do investimento investidor de 102 do CDI, que você tinha direito ao cartão de crédito Black, que eu dei o upgrade do Standard para o Black, que vocês viram no vídeo. Depois eu retirei o investimento, mantive a conta sem nada e continuei movimentando o cartão de crédito, uma impressora que eu comprei, se eu não me engano, em dez vezes, pagando aquela mensalidade da impressora. Um scanner, na verdade, foi um scanner. E a Team Black caindo em débito automático da impressora. Então, de crédito, uma impressora que eu comprei, se eu não me engano, em dez vezes, pagando aquela mensalidade da impressora. Um scanner, na verdade, foi um scanner. E a Team Black caindo em débito automático. Em nenhum momento eu fiquei fazendo Pix do Santander, do BRB para o C6 Bank, ou do C6 Bank para o Santander, para o Banco Original, para o Banco BRB. Eu não fiz isso. E o Banco C6 Bank, passaram-se alguns dias, depois que eu fiz tudo isso, me deu um aumento de R$ 1.900 para R$ 30.000. E depois de um mês, o C6 Bank aumentou de novo para R$ 62.000. É pouco? Não é pouco. Não é pouco porque eu não uso esse limite. Como eu não tenho empresa para poder trabalhar esse valor, para mim, esse valor de R$ 62.000, se eu tivesse só esse cartão, ele me atenderia perfeitamente. Seria um limite estrondoso. Porque mesmo que você viajar para fora do Brasil, eu duvido que alguém gastaria R$ 60.000 do limite do cartão fora do Brasil. A não ser que você vai morar lá, vai ficar um mês lá e você vai gastar. Mas se for para ficar 10 dias, 15 dias, não gasta isso nem a pau. Uma experiência que eu já fui duas vezes. Então, eu estou falando isso para vocês porque se você quer ter um relacionamento com o banco, com o seu C6 Bank, você quer ter limites maiores, não precisa forjar nada. Você não precisa fazer fabricação de transferências. Você não precisa fazer fabricação de PIX. Você não precisa fazer fabricação de contas de consumo. Trabalhe o que você é. Se você ganha R$ 2.000, trabalhe R$ 2.000. Se você ganha R$ 5.000, trabalhe os seus R$ 5.000. Se você quiser levar o salário para o C6 Bank, leva. Tem vantagem levando o salário. Ganha pontos, átomos e por aí vai. Mas o interessante é que você trabalhe a conta do C6 Bank de forma maciça se você tem interesse em ter limites com o banco. A próxima fase do C6 Bank vem agora. Porque nós vamos chegar agora no final do ano. Já expliquei para vocês as metas e tudo mais. Agora é a vez do que? Se aproximar do final de ano e o banco vai atingir uma meta grandiosa de contas. Por que eu estou falando para vocês isso? Porque hoje eu, desde quando a gente tem o canal, eu nunca tinha recebido tantas propostas de parcerias como agora. E todas as minhas parcerias que eu estou recebendo propostas são parcerias de bancos, bancos digitais, de corretoras, querendo entrar aqui no canal para oferecer algum produto para poder chegar até o final do ano e comer da batida. Nunca se viu o Carrefour, já expliquei para vocês isso, trazer tantos cartões do Carrefour durante todo o ano como agora. Eu me lembro que o Rio de Janeiro me chamou para trabalhar com o Carrefour. Em apenas um vídeo que eu soltei, foram mais de 50 mil cartões do Carrefour pedidos em poucos minutos. Podemos dizer assim, duas horas, né? E o Carrefour mudou tirar do ar o vídeo, que não deu conta de tantos cartões. Por que isso? Porque eles estão desesperados para bater metas. Eles querem alcançar uma quantidade de metas. Por quê? Eles sabem que o cliente que tem um cartão de crédito, que eles dão crédito para o cliente, o cliente vai consumir, vai trazer receita financeira para a instituição financeira. Música